É difícil não se deparar com alguma grande obra em construção em Goiânia. Segundo dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, a DEMI Goiás, os lançamentos triplicaram e mesmo assim ainda há mais demanda que oferta. As construtoras comemoram o sucesso nas vendas e projetam um crescimento maior para os próximos anos. Somente de janeiro a setembro de 2021, o mercado imobiliário em Goiás viveu um dos melhores momentos da história do setor. Contabilizou R$ 3,4 bilhões em vendas. Foram quase 7.780 unidades vendidas. Segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil em Goiás, o Estado possui hoje cerca de 400 empresas ligadas à entidade. Somente no ano passado, elas foram responsáveis pela geração de 5 mil empregos diretos. O resultado desse investimento em mão de obra é a quantidade de empreendimentos que cresceu cerca de 20% em 2021. Para este ano, devem ser entregues por mês entre 800 e 1.000 unidades habitacionais e comerciais em todo o Estado. A venda mais ou menos está batendo nisso, às vezes sobe e desce, eventualmente em algum mês muda, mas em média é mais ou menos isso. Com a vigência do plano diretor em setembro e com a reforma do quadro tributário, nós estamos criando regras definidas para que, inclusive, haja investimento não só intra-município, mas fora do município, para o desenvolvimento urbanístico da cidade, principalmente do processo da habitação coletiva para a nossa cidade. De olho nesse mercado, as empresas da construção civil prometem inovar nos próximos anos. Empreendimentos gigantescos estão sendo construídos seguindo novos conceitos de arquitetura. O presidente da JBF espera entregar no ano que vem o World Trade Center Goiânia, um empreendimento composto por seis torres com 85 mil metros quadrados de área construída. Isso é um dos projetos inovadores que nós estamos fazendo, a meu ver, para a Goiânia trazer essa bandeira do WTC, do World Trade Center Goiânia, tanto o sucesso, a gente acredita, como foi o grande sucesso dos Estados Unidos, do WTC Estados Unidos, na América do Norte. Seguindo a tendência de alta na geração de empregos, a empresa Consciente Construtora, que completou 40 anos no mercado, passou de 350 para 800 funcionários em um ano, sem falar nos quase 2 mil funcionários indiretos. E continua a procura de mão de obra qualificada, para a conclusão de três empreendimentos que devem ser entregues em 2022. É o maior diferencial da empresa, ela apostar nos seus colaboradores. Basta crer que durante todo esse período dos dois anos da pandemia, a Consciente Construtora não dispensou nem um único funcionário. Ao contrário, contratou mais pessoas, investiu. Só hoje nós temos três cursos profissionalizantes lá dentro da obra do WTC. A empresa também comemora os 42% no crescimento nas vendas de imóveis. E o faturamento anual que subiu para 72%. Em quatro décadas, já são mais de 770 mil metros quadrados de empreendimentos construídos. A Consciente Construtora está entre as 100 maiores do país e ajudou bastante no desenvolvimento da capital. A atual sede da Record TV Goiás, um prédio moderno com design atual, também tem assinatura da empresa. Quem passa vê e não tem como não ver, né? E o crescimento da Record veio justamente nesse momento que a Record investiu numa nova sede, porque houve um reconhecimento do mercado de que a Record acredita no Estado, acredita que vale a pena investir.